Olá, eu sou a Garotinha SMR e como vocês sabem, hoje é terça-feira, nosso vídeo de comer, 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 como vocês viram aí na cara, eu vou comer tortuguitas, 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 de alguns sabores diferentes, diferentes, opa, não tá sabendo falar não, é, vocês me pediram pra fazer, comendo chocolate, alguma coisa assim, também trazer, tá bom, Vocês já viram, tortuguita, 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 esse daqui é de chocô crocante, chocô crocante, chocô crocante, é uma delícia, 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 tortuguita, tortuguita, uma tortuguita passando na sua tela, tortuguita, tortuguita Nossa, gente, não liga pra minha unha não, tá feia mesmo Olha, ela tem tipo aqueles Oreo no meio, né? Não gosto muito mais É essa daqui, jogo crocate Bom, o segundo é esse daqui, brigadeiro, 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 brigadeiro Tortoquita, tortoquita de brigadeiro, tortoquita de brigadeiro Eu vou começar comendo pela bundinha É Ele tem aqueles negócios, é, granulado, né? Que vai em cima do brigadeiro E ele é mole por dentro Prefiro o primeiro Sabor Branco com recheio, sabor chocolate Eu gosto mais de chocolate branco, não Eu acho que esse vai ser o meu favorito Tortoquita, tortoquita, tortoquita Olha uma tortoquita passando na sua tela Tortoquitas, tortoquitas Tortoquitas, tortoquitas Tortoquitas, tortoquitas O recheio dela é preto Eu gosto mais por causa do chocolate branco Podia ser chocolate branco dentro Depois eu acabo de comer E agora o último O último Baunilha Baunilha é pra ser branco dentro, né? Vamos ver Mas eles têm Ele tem aqueles Aqueles negocinhos, sabe? Tipo, farela de aveia Sabe? É umas bolinhas Não sei se vai dar pra ver Aqui, ó Umas bolinhas Não ficou bom não, né? Não Bom Essa daqui Não gostei, não Essa daqui Preferia ser o negócio preto no meio A primeira Que é tipo o Oreo no meio É E essa de brigadeiro não é bom não Porque tem aqueles negocinhos Mas se você gosta Bom, eu gosto de todas Mas afinal é chocolate, né? Gente Espero que tenham gostado E se você já comer Tortuguitas Deixa aqui no comentário Qual vocês preferem, tá bom? Beijos, beijos E até a próxima, próxima Tchau